A nova aposta dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz para detectar a presença de vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos aedes aegypti dispensa o uso de reagentes importados. Baseada num método simples, a nova tecnologia utiliza apenas um equipamento de raios infravermelhos, capaz de baratear em até 116 vezes o monitoramento da circulação de vírus. O barateamento do uso dessa nova estratégia acontece devido à não necessidade de compra, não é mais necessário comprar esse material que é caro e que muitas vezes é importado, então não tem mais necessidade da compra desse material, portanto se torna um método mais barato. O pesquisador da Fiocruz também destacou que com a nova tecnologia, o controle da presença de mosquitos infectados em uma determinada região será mais rápido e efetivo. Trazendo essa informação, esse mosquito para o laboratório e vendo se ele está ou não infectado, o próximo passo seria retornar com essa informação de maneira muito rápida para o município ou para o estado que está ajudando, que está apoiando o projeto e eles podem fazer intensificação do controle ao redor da casa onde esse mosquito infectado foi coletado. A nova técnica está em fase de testes finais. O que a gente sabe hoje é que o infravermelho consegue detectar a presença do vírus zika em mosquitos infectados em laboratório e agora a gente está indo para o passo seguinte que seria verificar se a gente consegue ter um resultado tão bom quanto o de zika para outros vírus e especial para dengue e para chikungunya.